Música Boa tarde meu irmão Boa tarde Nós estamos aqui numa grande campanha de evangelização E nós estamos aqui para falar de Jesus na escola Já ouviu falar de Jesus? Estou apressado, ainda não, essas coisas para mim não A Bíblia fala, aqui em Marcos 16, 15 Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e foi batizado será salvo Você crê? Não Não crê meu irmão? Então você vai entregar a tua vida a Jesus Então você vai fazer uma oração comigo Para você entregar a tua vida a Jesus, está bom? Aqui na rua oração? Não, não faz mal, não é preciso fechar os olhos Assim mesmo só você vai convidar Jesus a entrar, pode ser? Está bom, está apressado, faz só rápido Diga assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te recebo Eu te recebo Agora mesmo Agora mesmo Amém Amém Meu irmão, você está salvo O único conselho que eu te dou Adquira uma Bíblia e faça tudo o que a Bíblia te fala para você fazer E você vai ter sucesso Tá bom, tchau então Mocota Mocota É verdade que a Bíblia diz Vocês querendo subir e dar uma chapada desse lado Também vão ter que dar esse lado É verdade É a palavra Sim Cumprimos a palavra Mocota Mocota Bem Mocota 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 Mas também a Bíblia diz Para dar mais? Não, calma Vou te explicar A Bíblia diz Dai e servos a dado Boa medida Vem comprar Tô fudido Ai, ai, ai Mônimão Comprimos a palavra Tô fudido Tô fudido Tô fudido Boa medida Tô fudido